Atenção moradores de Porto União, bairro São Pedro e região, o Super Pão aqui do bairro tem novidades que a gente vai contar pra você agora, o Ricardo vai contar essa novidade pra você e é claro depois trazer aquelas ofertas especiais, mas antes conta essa novidade Ricardo. Isso mesmo, novidade em primeira mão aqui no canal 4, então a partir deste domingo, dia 25 do 10, nós vamos começar a abrir a loja normalmente, então todos os domingos a loja vai abrir das 8h30 da manhã às 21h da noite, então você que não aproveitou as ofertas na sexta e no sábado vai poder também aproveitar em todos os domingos porque a loja, vocês pediram, os nossos clientes pediram e o Super Pão Comprimagem Porto União atendeu a solicitação do cliente, então a partir deste domingo a loja começa a abrir normalmente a partir das 8h30 da manhã, Cristiano. É isso aí, conta pra gente então 3 ofertas pra essa sexta-feira e traz alguma novidade pro final de semana também, né, pro domingão. É isso aí, então começou hoje aí, estamos 4, 5 ofertas aí espetaculares, começando com o Café Melita, pacote de 500 gramas, por apenas R$ 7,98, Cristiano. Temos também a cerveja Amistel, tá, garrafa de 600ml descartável por apenas R$ 4,99. Temos a maionese Remas, sachê, pacote de 700 gramas, olha o preço, por apenas R$ 6,85 e temos o amaciante IP, amaciante IP de 2 litros por apenas R$ 4,89 a unidade. Então essas ofertas são válidas para esta quinta-feira e para sexta-feira, então não perca tempo, corra pro Super Pão que essas ofertas estão válidas para hoje e para sexta. E domingão, o que você tem de bom pra gente aí? Meu Deus, domingão, Cristiano, aí para nossos amigos aqui do bairro de São Pedro, da Adnova, né, São Miguel, Matos Costas, nós temos a Alcatra sem osso, tá, Alcatra como a minha sem osso por apenas R$ 29,90 o quilo. Temos a linguiça toscana da Alegra por apenas R$ 12,99 o quilo. Temos o sorvete, tá, da marca Top de 2 litros, é um produto com qualidade, de qualidade por apenas R$ 10,99. Temos a cerveja proibida, tá, de 269ml por apenas R$ 1,25. Então, e temos o ovo, tá, o ovo, é, dúzia branco por apenas R$ 3,69. Então, não perca tempo, corra pro Super Pão Comprimados do bairro do São Pedro de Porto União e venha economizar junto com a gente. É isso aí, dado o recado, portanto, neste domingo, a partir deste domingo, dia 25 de outubro, o Super Pão aqui do bairro São Pedro vai abrir nos domingos. Então, venha pra cá, venha fazer suas compras e economizar.